Tudo ok com vocês? Espero que sim. Vocês sabem qual que é a cor do momento? Vocês sabem qual que é a cor que está bombando entre as famosas? Veja o meu vídeo e você verá a cor que está bombando entre as mais diversas personalidades. Gente, Bruna Marquezine e a Kate, a princesa Kate, já usam a cor do momento, rosa quartzo. O tom rosa claro é a aposta da vez entre as famosas, de diferentes idades, para os mais variados eventos. É um visual leve, delicado, moderno e voltou a ser a aposta de estar bem vestida. Do outro lado do oceano, como vocês estão vendo aí, está a princesa Kate. Ela apareceu usando um modelito na cor rosa quartzo, avaliado, gente, em 4 mil dólares. Ela estava visitando, no momento, uma catedral. Querem ficar bonita, meninas? Querem ter a cor do momento e ficar deslumbrantes? Vou deixar para vocês aí, a seguir no vídeo, 10 looks para vocês se inspirarem e arrasarem, gente. Sabe por quê? Porque o cor de rosa é uma cor romântica. É uma cor que vai fazer você se inspirar em muitos momentos da sua vida. Quer se inspirar? Olha os 10 looks que eu separei para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.